Hoje a gente acordou e encontrou esse monte de folhas cortadas por formigas e elas abandonaram tudo aqui. E existe uma teoria do porquê que ela faz isso. Não sei se você já viu aí na sua casa formiga que corta as folhas e abandona. Elas acabam não levando para a toca delas. Teoricamente, as formigas levam as plantinhas para a toca delas para fermentar e essa fermentação gera alimento para os fungos que as formigas se alimentam, a colônia toda se alimentam. E a teoria dita pela doutora Ana Primavesi, que é uma especialista em agroecologia, é de que quando as formigas cortam uma folha, levam lá para a colônia e quem armazena essas folhas lá na colônia, elas fazem quase que uma avaliação se essa folha realmente é boa. E quando elas identificam que existe alguma deficiência nutricional na folha, essa folha não fermenta tão bem para alimentar esses fungos. Então elas acabam mandando uma mensagem para o pessoal que está cortando e eles abandonam todo o serviço e deixando todo esse serviço que eles já fizeram para trás.